Pensa no canal feito de cachista pra cachista e com uma pitada de humor sensacional. Esse é o canal Big Play, feito pra você fã de jogos Xbox. Se inscreve aí, o link tá na descrição do vídeo. Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o Léo e seja bem-vindo a mais um Ralé News aqui no blog Ralé. Senhoras e senhores, se você veio aqui nesse vídeo porque você tá com um problema no Xbox Live, você veio no lugar certo, porque eu vou falar pra vocês o que que tá rolando e o que que aconteceu de ontem pra hoje, tá? Na verdade, o ápice disso tudo foi agora há pouco, às 3 da tarde. Pra ajudar esse vídeo a chegarem pra mais pessoas e mais pessoas ficarem sabendo do que tá rolando, deixa o joinha aí pra mim, por favor, clica no like e se inscreve aqui no canal caso você esteja passando agora. Bora descobrir o que que rolou. Bom senhoras e senhores, como é de praxe, uma galera me mandou mensagem no Insta Blog Ralé. Então você, não fica passando raiva não, cara, tá com problema no seu Xbox, já me segue agora no Insta Blog Ralé, que lá eu ajudo a comunidade Xbox, tá? Aconteceu que às 3 e pouca da tarde, conta e perfil, jogos em nuvem e jogos em reprodução estavam com problema. Aí começou a chuvarada de mensagem. Léo, a Xbox Live caiu, não consigo logar na minha conta. Já formatei meu console, já reiniciei, já tirei minha conta. Cara, simplesmente quem tava conectado caiu e quem tentou entrar não conseguiu. Por incrível que pareça, pouquíssimos relatos aconteceram de pessoas que conseguiram entrar na sua conta, tá? Mas esse problema estava rolando, adivinhem? Desde ontem, 19 horas atrás, e muita gente foi incapaz de conseguir logar na conta. Já muita gente já tava relatando, mas hoje foi o ápice. A Microsoft soltou um comunicado aí falando que estava a par do problema que tava rolando, galera. Era mais ou menos aí, ó, umas 4, como vocês tão vendo, 4 e 15 da tarde. Ela falou o seguinte, ó, Nossas equipes continuam investigando o problema de jogadores não conseguirem entrar na rede Xbox e lançar títulos ou sessões de jogos em nuvem. Obrigado pela sua paciência. E aí, quando foi mais ou menos, galera, 4 horas e 27 minutos, eles já soltaram um comunicado falando que os jogadores devem, mais uma vez, ser capazes de acessar a rede Xbox, lançar títulos, iniciar e ingressar em sessões de jogos em nuvem. Só que o grande problema é que muita gente ainda não tá conseguindo logar. Por isso que eu estou trazendo esse vídeo agora, mesmo depois de, aparentemente, ter sido normalizado. É o meu trabalho como ajudante da comunidade que eu faço há tanto tempo, né? Mas eu quero saber de todo mundo que tá assistindo aí o Rola News. Já voltou a Xbox Live? Vocês tão jogando de boa? Tão com algum problema pra logar? Contem pra mim que eu quero saber. E a parada é a seguinte, ó, esses três serviços estão voltando aos poucos, tá? Se não voltar até 10 horas da noite, eu acredito que estourando até meia-noite, uma hora da manhã já deve estar tudo normalizado, porque é mais ou menos o tempo de serviço, ou como a gente fala na área de TI, SLA da galera da Microsoft. Então a gente tem que realmente aguardar, tá? Queria pedir a todos vocês que estão me assistindo, deixar o like, se inscrever aqui no canal, seguir o nosso grupo do WhatsApp, que tá logo aqui abaixo na descrição desse vídeo, e me acompanhar lá na Xbox Live, que é o Blog Halé. Tamo junto e misturado, aquele abraço. Valeu, turma!